Você está grávida ou pensando em engravidar? Então é muito importante que você fique de olho na sua alimentação, pois o que a mulher consome durante os 9 meses de gestação influencia a saúde do bebê, não só dentro da barriga, mas também durante toda a vida. Aliás, os primeiros mil dias de uma criança que correspondem aos 9 meses de gestação, mais os 365 dias do primeiro ano, mais os 365 dias do segundo ano, são fundamentais para que essa criança seja saudável. Então esses primeiros mil dias tem que receber realmente um cuidado muito especial. E é por isso que a gestante tem que fazer o pré-natal, é por isso que a mulher tem que começar a se cuidar mesmo antes de engravidar. Com isso, ela reduz o risco no seu filho durante toda a vida, de doenças cardiovasculares, de diabetes, de autismo e de derrame. Então existem estudos mostrando, por exemplo, que as mulheres que se alimentam mal, ou que fumam, ou que estão obesas durante a gestação, elas reduzem a expectativa de vida dos seus filhos posteriormente. Então é muito importante que a mulher se cuide, porque a exposição a fatores ambientais mais adversos, que pode ser desde um metal pesado até uma dieta pobre em micronutrientes, gera mudanças epigenéticas, gera mudanças no DNA da pessoa em desenvolvimento. E com isso, os hormônios são produzidos de forma diferente, com isso os genes se expressam de forma diferente, o que aumenta depois durante a vida, o risco de resistência à insulina, de Alzheimer, de obesidade. E isso não é novidade, desde 1990 estudamos a programação metabólica, ou seja, a forma como esses primeiros mil dias de vida da pessoa, desde a barriga até o segundo ano de vida, impactam a saúde. Existem estudos clássicos da década de 1990 com camundongos, mostrando que quando a gente suplementa complexo B nesses camundongos, eles são muito mais saudáveis, eles têm menos resistência à insulina, menos obesidade durante a vida, menos diabetes durante a vida. E depois da década de 1990, muitos outros estudos apareceram quanto a isso. Então, se você é mulher, quer engravidar ou já está grávida, procure um nutricionista. E fique ligado no meu canal, assine o canal do YouTube, porque a partir de hoje nós vamos começar a falar um pouco mais sobre a importância da alimentação na gestação. Um abraço e até o próximo vídeo.